LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS Aquecimento pra todas as taradas Vira bailarina quando prega toca Isso é o teu melhor momento Sensualiza sua gostosa Eu to no vale é muito louco O jeito é negoci na mente Ela para sensualiza Vem jogando na minha frente Em plantinha cama no joelho Ela sensualiza e faz assim Joga, 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 joga essa ponta pra 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 Vem plantinha cama no joelho Ela sensualiza e faz assim Joga, 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 joga essa ponta pra Vem plantinha cama no joelho Ela sensualiza e faz assim Joga, 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 joga essa ponta pra Mostra o que tu sabe foi enxenderam Eu vou numa pique só rachada Pemso não Pemso nada Aditya, DJ Ronaldo, sucesso com a mulherada Whisky Royale, Salu, acende um joguei pra mente Quando a brisa bate, fica tudo diferente Aquecimento pra todas taradas, vira bailarina Quando prega, toca, isso é o teu melhor momento Sensualiza, só gostou Eu tô no baile, é muito louco, eu cheio de negócio assim na mente Ela para, sensualiza, vem jogando na minha frente Em penaltinho, a cama no joelho, ela sensualiza e faz assim Em penaltinho, a cama no joelho, ela sensualiza e faz assim Em penaltinho, a cama no joelho, ela sensualiza e faz assim Em penaltinho, a cama no joelho, ela sensualiza e faz assim Uou no boost, so Feng,instru, tu engagements Eu vou num beat, só rachada, peso não, a tonelata Adesia, DJ Ronaldo, sucesso pra mulherada